É de responsabilidade das empresas que têm esses valores depositados devolver esse dinheiro. Então o que nós estamos garantindo foi esse período de transição que foi do dia 1º de outubro até o dia 10 para que os apostadores, ainda com o site no ar, consigam resgatar seus valores, mas a partir do dia 11, aí esses sites não estão mais disponíveis, mas as empresas vão ter que devolver esse dinheiro. Ela tem que procurar os órgãos de defesa do consumidor e a polícia.